Estou nessa casa, tão triste sozinho Me sinto um menino, num mundo perdido Na cama vazia, solidão me abraça É fogo sem fumaça, caçador sem a caça Um palhaço sem graça Você não sabe como eu estou sofrendo Coração vai apanhando, a saudade apertando O meu corpo te querendo Você não sabe como eu estou agora Desde a sua partida, essa dor da despedida Simplesmente me demora Volta pra mim, amor Volta pro seu lugar Meu mundo tá sem cor Vem me salvar Volta pra mim, amor Traz luz pro meu viver Vem acabar com a dor Meu bem querer Você não sabe como eu estou sofrendo Coração vai apanhando, a saudade apertando O meu corpo te querendo Você não sabe como eu estou agora Desde a sua partida, essa dor da despedida Simplesmente me aborça Volta pra mim, amor Volta pra mim, amor Volta pro seu lugar Meu mundo tá sem cor Vem me salvar Volta pra mim, amor Traz-nos pro meu viver Vem acabar com a dor Meu bem querer Vem acabar com a dor Meu bem querer Vem acabar com a dor